Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Chris. Estamos de volta com mais um episódio inédito de Ratchet & Clank em uma outra dimensão. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar aqui, né? Vamos continuar o nosso jogo maravilhoso aqui. Bora lá. E galera, é o seguinte, eu estou regravando isso aqui novamente. Eu gravei três episódios e simplesmente o áudio do jogo não ficou na gravação. Ficou só minha voz, né? Então ficou aquele silêncio. Então eu consegui recuperar o save e estou tendo aqui que refazer. Mas não tem problema, né? Tem problema teve, né? Mas vamos continuar aqui, né? Bom, vamos lá galera. Vamos começar. Eu dei uma volta à toa ali. Não tinha nada. Vamos continuar por aqui, ó. Só vai. Tem aqui a dimitir que eu não esperava que o reparador fosse um robô gigante. Talvez quando eu estiver combatendo piratas, ele seja um gigante gentil. Não é minha experiência com robôs gigantes, mas veremos. Veremos. Ih, esses insetos aqui, eles são bem chatos. Tá, era. Com certeza, bora pra lá. Aqui, ó. Fazer aqui. Que cheiro do quê? Interessante. O que é o último passeio? O que ela quer dizer com isso, será, hein? Deixa eu pegar as caixinhas que tem aqui primeiro. É, porque é sempre bom dar aquela farmadinha básica. Acho que agora a gente sobe, hein? Agora a gente vai. Caraca. Ih, acho que eu peguei caminho errado ou não. Não, acho que não. Ele deu bom. Maravilha. Beleza Estranho, mas legal, né? Muito massa essa Troca de fendas e tudo mais Nossa Que da hora, mano É um boss Ó, vamos pôr isso aqui Aê Calma lá, amigão Ô, louco Mano, eu tô levando um couro aqui Ainda bem que você não vai ter que descobrir Vida, vida, eu preciso de vida Aê Pera lá, mano Você é louco? Destruir esses aqui, ó Mata aquele ali em cima Meu Deus do céu Acabou a munição Acabou a munição, lascou Eu não vou usar essa arma aqui, não Vou deixar ela pra Pra depois Mochilinha atrevida Mochilinha atrevida Caramba, bolas Morre Opa, tem coisa aqui Pera aí que eu já vou pra lá Vamos Ver se a gente coleta algumas coisas aqui Ah, a vida tá meio Quase cheia, né? Música épica Opa, umas caixinhas aqui Faz aqui também E ele Tá louco, mano Nem tava no tiro ali Bora, vamos pra lá Agora o bicho pega, hein Já vamos começar Com esse aqui Ai, acabou, acabou a munição Calma lá O que eu posso fazer agora Toma, toma Beleza, aumentamos o nível aqui Nossa bomba de estilhaço Acabou, acabou, acabou Não, pera, não acabou E agora? Vamos pra pistola Vai que ele já tá morrendo Já Tá louco? Sete, seis Três Morreu, morreu Uh Ufa, recuperei a vida Antes, vamos ver o que tem pra cá Essas gosminhas Essas gosminhas Estão de outros planetas Aí, acabou a munição Acabou? Já acabou, hein Nossa Beleza, acabou Limpando a área aqui, né? Volta E agora sim Vamos pra lá Nossa Ai, o que aconteceu, burro? Nossa, mano Era só eu cair Aí Vamos ver Oxi, calma lá A câmera Não Espera aí Já vamos ligar ele Bora Nossa Olha o robôzão lá Que louco Oi Você Tudo bem? Não Não Tadinho Ei, lasqueira Caraca, mano Nossa Nossa Eita Ai Mano Que parte louca Ai 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 Que louco. Ele está falando de mim? Por causa do seu braço? Não liga pra ele, latinha. Se você tá quebrado, eu também tô. Acho que a gente é demais. É. Tem alguma ideia? Por que tá meio difícil de pensar e fugir de um robô homicida gigante ao mesmo tempo? Difícil de pensar. Nossa. Uh. Que louco, manas. Ae, quebra ali. Quebra ali. Uh. Que louco, mano. Não caia, não caia, não caia. Nossa. Será que dá pra parar de cair tudo? Por favor. Né? Caraca, mano, pegou? Nossa. Ah. 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 Você me consertou? O que você tá fazendo? Improvisando. Ah. 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 Talvez eu esteja diferente Mas você me ajudou a perceber que ainda sou o Clank Eu fico feliz em saber Quando os vulares me pediram proteção Eu percebi quantas coisas quebradas existem Tantas, tantas E você ficou angustiado Mas poder consertar alguém? Vê que nem tudo está perdido Aê Como posso retribuir o favor? Pode consertar isso Caraca, mano, vai consertar isso aí Aê Obrigado Vocês deram esperança para um velho robô gigante Sou eu quem deveria agradecer Robô fofinho Aê, boa GG Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer um modo foto aqui Olha, esse aqui está legal Essa aqui está legal Vamos deixar esse Aê Beleza Beleza Primeira livre Aí a gente faz assim É que o olho dele não vai dar para pegar Ele está Ele é muito alto Mas eu queria pegar um ângulo legal do robô Esse está legal Aí a gente já faz a thumb com esse Isso aqui Aí, boa GG Bom, beleza Vamos aqui Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui Que as senhoritas zorkam Vamos ver Vamos ver Consertar aqui Lança lâminas e a luva da destruição Vamos comprar lança lâminas primeiro Ou a gente junta dinheiro E melhora ali Bom, já vamos melhorar O nosso lança lâminas No que dá E aqui Aí Beleza Ó Aqui tem como melhorar também Já vamos fazer um upgrade Nas nossas armas Ó Vamos desbloqueando os bônus também Das armas Aqui não dá Não dá Aqui dá Ó Boa Os inimigos estão ficando cada vez mais fortes Né, então Ó O aniquilador também a gente usa bastante Ó O impacto profundo Ó O alcance também é muito importante Aí Esse aqui não dá Não dá É Fizemos o máximo que deu até agora, né O enxuso do dinheiro E pega a luva da destruição GG Ah O objetivo é lá na nave, né E abriu a porta aqui, né Tá todo mundo agora Conversando aqui, ó Ah, o robôzinho aqui Robôzinho não O ursinho, né Um colecionável Cada mundo tem um perdido aí O reparador voltou Nesse mundo aqui Como vocês podem ver Conseguimos coletar tudo Fizemos 100% nele Ali embaixo, ó Fizemos tudinho A câmera eu deixei um pouco mais pra cima também, galera Pra não Tava muito pra baixo, né Pra onde é? Pra lá? É pra lá Beleza, mas agora sim Olha, tem uns bichinhos ali Eu nem vou ali Porque, né Vai ter nada ali Se bem, ó Que ficou um Haritânio aqui, hein Onde que tá esse Haritânio? Vamos pegar ele? E depois eu acho que eu não vou voltar pra esse planeta aqui, né Aí vai ser Aí eu teria que voltar só pra pegar ele Já que eu tô aqui Ó, o Haritânio tá pra lá, né Ó, tá ali Do outro lado, mano Como é que eu vou pra lá, hein Acho que é por aqui, né Ó Será que é por aqui que eu vou? Poxa, não acerta Bizarro Aqui eu lembro de eu ter vindo aqui Já Ó, tá ali, mano Como é que eu vou ali? Oxi Vamos voltar Queria pegar aquele Haritânio Ó Por aqui, hein Por aqui, hein Oxi Por que que não foi? Não, pera lá Tinha que esperar mais, né Aqui atrás Aqui atrás, nossa Toma 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 Ô, é mó boa Essa arma aqui, hein Mais um Aê Bom Pegamos tudo aqui agora, né Ó Tudo Agora sim Tudo 100% A gente consegue voltar por aqui? Acho que não, né É Acho que eu terei que dar uma voltinha Mas lá na frente, ó Tem um portal A gente pega ele Eita Quer ver, ó Tem um portal aqui, ó Vamos pegar ele Aê Legal Beleza, agora sim A gente pode Pode ir embora Antes A gente chupou aqui, né A gente chupou O que que a gente chupou aqui? Não, não, não Pera lá Aqui a gente chupou Essa arma aqui, ó Já vamos fazer um upgradezinho Aqui, maroto, ó Você pode mirar e disparar Um perfurador adicional Ao mesmo tempo Legal E aqui aumenta A velocidade de movimento Do perfurador Boa Rapidinho Ligeirinho Aê Agora sim É lá Boa Pegar aqui Maravilha, galera Galera, vamos deixar esse episódio agora Com 30 minutinhos Pra não ficar muito longo E no próximo episódio A gente já vai pra outro planeta Explorar Vamos pra algum lugar novo Quer ver? Deixa eu só mostrar pra vocês Pra onde a gente pode ir Eu tô afim de vir aqui Pra Sargasso Fazer essa missão Secundária Vamos ajudar a Trude Então no próximo episódio A gente vai fazer Essa missão aqui Aí depois Em sequência A gente vai pro campo De detritos Descartes A gente vai aqui No bar do Zerk Fazer mais uma missão Opcional Naquele campeonatinho ali Vamos fazer a taça de bronze E em seguida A gente retorna Com o modo história Vamos para Cordélio Na estação Que daram Beleza? Então essas são as novas Coordenadas Pros próximos episódios Beleza, galera? Muito obrigado A todo mundo que assistiu Esse vídeo até aqui Ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau